O Observatório Social é um tema muito interessante porque é um exercício da cidadania em que inúmeras entidades se reuniram para poder constituir esse grupo de trabalho aqui na cidade. Ele ainda não está formalmente instituído, ainda falta a parte legal, isso em breve nós faremos. E aí sim, a gente vai convidar toda a sociedade para que ela possa participar, porque a sociedade também está no nosso radar, não é só um grupo de entidades com seus representantes, não. A sociedade fará parte desse conjunto de pessoas que vão atuar no Observatório. O Observatório, nós estamos seguindo um modelo do Paraná, ele atua hoje em 19 estados brasileiros e em torno de 110 cidades. O Observatório Social, ele é um mecanismo, como o Clóvis comentou, de cidadania. Ele vem para trabalhar em cima das contas públicas. No nosso caso aqui, nós estamos iniciando em cima das licitações. Nós vamos começar a trabalhar em cima das licitações, observando, não fiscalizando, e sim observando todo o procedimento administrativo para que saia legalmente e seja perfeito o destino do dinheiro público. Serão as compras, a contratação de serviços, vocês vão observar as licitações que são realizadas pela Prefeitura aqui de Rio Claro. Correto. Hoje, qualquer cidadão tem acesso às licitações públicas. Então, obviamente, nós não sabemos se nós vamos ter capacidade de observar todas elas ou parte delas. Mas, na medida em que uma das licitações, não importa se é aquisição de bens, produtos ou de serviço, o observatório, através de uma metodologia que foi implantada no Observatório Social do Brasil, que, digamos assim, no âmbito estadual, federal, é onde a gente se baliza e tem ali um checklist para eles seguirem, dotado de equipamentos, eles vão identificar um certo problema. Identificou lá se é um erro, um erro que, de fato, foi um erro mesmo, um erro de multiplicação, foi um erro de vírgula, a vírgula foi mais profunda, entendeu? E o observatório, se for uma aquisição de bens, um exemplo, ele vai no mercado identificar quanto que custa aquele produto. Ele também vai fazer uma cotação, ele vai identificar um preço, um preço mais barato, e vai informar ao prefeito municipal e ao chefe da licitação, dizendo, olha, está tudo certo, mas o preço está superavaliado. Há no mercado valores muito mais baixos. Pedimos que mude isso. Se isso não for mudado, se a resposta for negativa ou não houver resposta, ele acompanha essa licitação até o final. Ao final dela, ele monta um processo e envia ao Ministério Público. Então, o papel do observatório é observar, identificar e, bom, feito isso, não houve solução, encaminha ao Ministério Público. Cumprimos com o nosso papel. Será que eu lhe vi? Correto. Música Legenda por Sônia Ruberti